Música Hoje eu vou te dar três dicas básicas para fazer um website. Você que é psicólogo, quer fazer o seu website para conseguir conquistar mais clientes, para conseguir divulgar mais o seu nome. São três pontos muito simples, mas são fundamentais. Se você observar esses três pontos, as chances do seu website se reverterem em mais pacientes, em mais clientes para você, são muito maiores. O primeiro desses pontos, não faça um site institucional. Faça um site de autoridade. O que eu chamo de site de autoridade é um conceito dos norte-americanos chamado Authority Site. É um site que tem conteúdo, é um site que tem valor para o seu cliente, para o seu paciente, digamos assim, seu futuro paciente. Qual é a diferença? Um site institucional, ele parece-se com um folder virtual. Simplesmente vão haver informações ali sobre você, sobre os serviços que você tem, uma página de contato. A maioria dos sites que é feita, que você encontra por aí, são sites institucionais. Então, eles dizem ali realmente por que você existe, qual é o serviço que você oferece, mas ele não oferece nenhum valor para o cliente. Ele está simplesmente vendendo, mostrando um serviço que pode ser comprado. O site de autoridade, ele é um site que vai servir para construir uma percepção de competência sua na mente do seu cliente. Então, o que esse site tem? Conteúdo, artigos e vídeos que são do interesse do seu cliente, do seu futuro cliente. Se você trabalha, por exemplo, com orientação vocacional, o seu site vai ter lá pelo menos uns 5, 7 artigos de início a respeito de orientação vocacional. Como escolher a minha carreira? Tenho dúvidas sobre isso. Três passos para descobrir melhor o que você quer fazer na vida. Enfim, artigos que sirvam para aquele público. Se você vai trabalhar com relações amorosas, a mesma coisa. Se você vai trabalhar com mulheres, questão da autoestima feminina, a mesma coisa. Se você vai trabalhar com crianças, os artigos não vão ser para crianças, vão ser para os pais. Mas o site de autoridade, ele tem que ter artigos, ele tem que ter conteúdo. Ele não é um site que simplesmente mostra o que você faz, anuncia os seus serviços ou mostra a você. Ele tem isso também, mas além disso ele precisa de muito conteúdo para o seu público. Então, primeiro passo, construa um site de autoridade, não um site institucional. Eu diria para você começar com pelo menos 5 artigos no seu site e depois você vai colocando outros aos poucos. Segundo ponto, tenha um campo de captura de e-mails e ofereça uma recompensa para as pessoas. Como é que funciona isso? Uma das coisas mais importantes que você tem a fazer com o seu site é pegar o e-mail das pessoas que se interessam pelo seu trabalho para que você futuramente possa enviar mensagens para essas pessoas. E consiga entregar valor para elas constantemente, através de artigos, de vídeos, enviar algum tipo de promoção, falar de algum trabalho que você está fazendo para você construir uma relação com elas. Para que isso aconteça, quando a pessoa entrar no seu site, em algum lugar lá deve haver uma recompensa. O que é essa recompensa? Pode ser um PDF, um texto que você faz, um vídeo, uma palestra online. E você vai ter um campo dizendo assim, quer baixar o livro online sobre relacionamentos amorosos, gratuito? Deixe aqui o seu e-mail. A pessoa vai digitar o e-mail, ela vai baixar esse livro, lendo esse livro. Não precisa ser um livro grande, eu estou falando de um e-book aí, pode ser uma coisa de 20, 25 páginas, com algumas dicas. Se você vai trabalhar, por exemplo, com orientação vocacional de novo, 5 cuidados básicos na hora de escolher sua carreira. Então você faz um mini e-book, a pessoa deixa ali o seu e-mail e a partir desse e-mail você inicia uma relação com essa pessoa. É muito importante você criar um campo de captura, porque o seu objetivo com o site é pegar esses e-mails para continuar mostrando o seu trabalho para essa pessoa. Pense num e-book ou numa palestra online ou num vídeo maior, uma videoaula, por exemplo, essa pode ser a sua recompensa. Então, tem todo um sistema automatizado, isso aí você pode estudar um pouquinho a respeito disso, não é tão difícil de fazer. Você vai fazer essa recompensa, quando a pessoa colocar o nome e o e-mail dela lá, automaticamente ela vai baixar esse vídeo e vai ficar fazendo parte da sua lista. Depois você vai poder trabalhar o seu relacionamento com esse cliente. E agora, o terceiro ponto. Sempre atualize o seu site. Sempre coloque informações novas. Sempre coloque coisas diferentes, para que as pessoas não entrem no seu site e vejam simplesmente um site estático. É importante que as pessoas, não toda vez, é claro, você não precisa fazer isso diariamente, mas seria bom fazer semanalmente ou quinzenalmente. Quando elas entrarem, elas veem que tem um artigo novo, tem um vídeo novo, tem uma entrevista que você fez com alguém a respeito do tema. O seu site tem que ser vivo. Ele não pode ser uma coisa estática. Você não precisa mudar ele o tempo todo, mas de tempos em tempos é bom você adicionar novos conteúdos, para que as pessoas possam realmente ver que você está ali, que você está evoluindo, que você está trazendo mais valor para elas. Então, três dicas básicas. Não faça um site institucional, faça um site de autoridade. Crie uma recompensa para capturar o e-mail das pessoas e se relacionar com elas. E atualize o seu site constantemente, porque dessa forma você vai sempre colocar informações novas e as pessoas vão se interessar e vão continuar voltando para estabelecer uma relação com você. Uma coisa que eu digo no curso Empreendedorismo e Marketing para Psicólogos, quero falar aqui para você. A internet, ela não é uma mídia, ela é um ambiente. As pessoas estão ali vivendo, fazendo negócios, tirando dúvidas, fazendo amizades, se relacionando. O seu site, ele não é um panfleto virtual. O seu site é um ambiente também, no qual aquele seu possível cliente vai interagir com o conhecimento que você tem para disponibilizar para ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.